Música O deputado Jair Mioto do PSC foi reconduzido à presidência da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa. Durante a instalação do colegiado, a deputada Ada De Luca do MDB foi escolhida vice-presidente. Formada por sete membros, a comissão tem entre os objetivos atuar na fiscalização e na formulação de leis referentes ao desenvolvimento industrial e comercial do Estado, ao uso de recursos minerais e ambientais e a geração e distribuição de energia. O presidente Jair Mioto destacou os principais desafios da comissão para os próximos meses. Já de pronto, nós temos duas questões do sul do Estado, que é a questão da Engie, com a questão da Jorge Lacerda. Nós já estamos fazendo contato com a presidência, com esse grupo de trabalho que está avaliando também essa situação, para que tenhamos uma reunião, estamos agendando para que possamos ter uma reunião aqui na comissão. Também temos uma reivindicação de Grão-Pará com relação à Celesc, a cooperativa de elitificação, também que estamos agendando essa pauta também para ampliar a rede, grandes empresas querem vir para lá. Além disso, temos a questão também da própria tecnologia hoje no Estado, com a posse do Buligon à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com essa brilhante ideia de usar os prédios já existentes para instalar os parques tecnológicos, os centros de inovação. Então, também vamos acompanhar a posse do Daniel também à frente do Sapiens Park. E também uma situação que coloquei aqui para a comissão é que a Assembleia também terá sua participação nesse comitê gestor de crise estadual, que tem sido muito bem representado pelo nosso presidente, mas que na eventualidade do presidente não poder estar, que o presidente da comissão de saúde e o presidente da comissão de economia possam então também fazer essa interlocução.